e aí pessoal tudo beleza é hoje vamos começar mais um videozinho de rocian village beleza então esse vai ser o último vídeo da semana beleza então semana que vem vai ter mais outro vídeo porque agora eu tô fazendo o vídeo de rocian village três vezes por semana beleza então é o seguinte galera é vamos ver o nosso carro lá que ele tá completamente amassado né que não preciso nem falar nada a voz e está aí de bom né conversando com a outra vovó então é a voz em todo lugar é mano tipo você pode ver tá em completamente todo lugar e é bom tudo beleza então é ontem atropelei você cara mas desculpa aí beleza então tá desculpado né pelo menos mas também é que foi culpa do bebão porque ele também entrou na frente do carro né E aí mecânico tudo beleza né a próxima quarta-feira eu vou eu vou arrumar o carro beleza mas é isso aí cara é se tá de boa né deixa eu só pegar esse negócio aqui ó tá brigada aí cara brigada aí né mano falou brigada aí cara mano na moral véi a gente roubou o negócio do cara velho tipo né sei lá cara a gente roubou a gente quer dizer a gente roubou negócio aí né a bebida aí do do cara né do mecânico velho mas beleza vamos pegar o nosso bastão aqui e vamos lá no nosso carro né galera porque nosso carro tá amassado eu não sei porque que eu que eu joguei o meu bastão uma beleza né esse vídeo aqui vai ter 20 minutos beleza então vai saber que os meus vídeos longos de ocean village estão tendo mais visualizações beleza então mano eu vou continuar fazendo vídeos longos beleza é então é o seguinte o nosso carro aí mano olha o estado do carro velho tem um alface ali também né vamos pegar esse alface aí né oxe mano pra que que o carro faz isso velho mano eu só fui pegar o alface ali do carro e tipo o carro vai lá e e pula né ele vai pro outro lado cara que mano que negócio louco velho tá parecendo um golzinho quadrado meu carro aqui cara né a parte de trás mano olha isso velho mano do céu meu carro tá tudo arrebentado velho mano que que será que eu que eu posso fazer com o meu carro em cara olha eu acho que até o mecânico vai vai se assustar vai ficar espantado mano cadê as vovozinha velho oxe velho eu ia comprar uns peixe aqui ia comprar umas frutas e as vovozinha sumiu velho cara como assim ué mano as vovozinha sempre tá aqui velho como assim cara que estranho a vovozinha não tá aqui mano é realmente a vovozinha não está aqui então vamos esperar para ver quando ela vai voltar e aí quando ela voltar a gente vai lá e pega as paradas lá que eu ia pegar beleza então é o seguinte mano olha a frente do meu carro cara mano acho que até o mecânico vai vai ficar espantado com quando ver meu carro cara sério mesmo ele vai fazer assim nossa mano que carro mais mais ridículo cara vai fazer assim nossa mano vou ter que passar mil anos aí para consertar esse carro porque olha literalmente cara vai ter que desamassar muito cara na moral eu acho que eu vou arrumar o carro na quarta-feira e vou buscar o carro na na sexta-feira né quando for sexta-feira eu vou buscar o carro lá do mecânico mas é isso mano né tudo de boa então é um seguinte mano é a gente vai levar na quarta-feira né o carro e aí depois eu vou lá né na sexta-feira e eu vou buscar o carro beleza então eu vou ter um pouco mais de cuidado para o nosso carro beleza para a gente não bater de novo porque olha tá difícil a situação cara porque ontem ontem o meu carro já tava amassado né confusamente já tava amassado e eu atropelei o bebão mas foi culpa dele né porque não vem falar que foi culpa minha não porque ele que entrou no na frente do carro beleza então ele também que que é meio mocorongo beleza não tô querendo ofender o bebão mas olha bebão seguinte cara você é você não sabe esperar não né tipo o cara precisaria é eu ia precisar esperar porque olha na moral a baladinha aqui pegar um vou roubar um negocinho aqui o bebão tá aí também né mano olha o estado do meu carro velho olha isso mano tá parecendo queijo derretido velho você já mano comenta aí nos comentários se você já colocou queijo no micro-ondas sabe você já viu então o queijo fica todo derretido né e o meu carro tá parecendo um queijo né sério tipo tô zoando né mas tá parecendo cara sério mesmo porque tá tão amassado que parece que tá derretido até o banco de trás ali é até levantou o negócio ali mano não sei se vai afetar o motor isso daí né mano porque tipo não sei se afeta o motor né mano mas é isso aí galera né a não maravilha entrei e eu entrei nesse lugar que é fechado cara vou ter que voltar aqui saco hein mano eu acabei entrando no lugar que que é fechado na moral velho isso aí dá raiva né porque você tá andando de boa aí de mandar aparecer um lugar fechado aí você vai lá e vai ter que voltar velho é isso aí irrita um pouco pouco mais beleza né é o seguinte vamos lá né vamos que vamos lá vamos esperar essa catraca aí né galera então é um seguinte a vovozinha tá bem ali não sei se vocês viram lá já deu o eu vou dar vou dar o zoom pra vocês verem a vovozinha depois é a vovozinha ali ó é mesmo a vovozinha tá lá velho isso mesmo né mano agora lá vai passar outro trem de novo aí depois que passar eu eu volto lá né mas é isso aí pessoal a vovozinha tá lá lá o trem ó lá o trem chegando mano olha o tamanho desse trem velho cê é louco hein imagina se eu tivesse nos trilhos velho eu ia voar eu ia voar eu ia voar eu ia voar sério mesmo se eu ficasse lá eu ia atropelado eu ia voar cara e aí vovozinha tudo beleza é é o seguinte é não tem uma placa aqui 138 quilômetros beleza não sei o que tá escrito aqui mas beleza pelo menos eu já entendi um pouco né que se cento e trinta e oito quilômetros não entendi foi nada mas beleza né é beleza não tem problema né pois eu vou traduzir isso aí no google tradutor para ver se eu entendo um pouquinho mais mas é isso aí vamos passar do lado da catraca porque olha eu não tenho paciência para ficar esperando essa catraca não porque essa catraca velho tá moral eu perco tempo velho então é tipo quem passa na catraca é muito burro velho tipo para voltar eu não tô falando para ir para voltar né mas para voltar tipo é você precisa passar do lado cara porque você não é obrigado a ficar esperando né porque só se só se você quiser né porque eu eu não não gosto não cara eu prefiro passar do lado mesmo mas os caras também são burros né porque os caras não colocam um muro assim do lado né porque senão todo mundo vai passar do lado né mano então é mas beleza pelo menos a gente vai mais rápido né então chegamos aqui a lá zoaquinha lá lá mano chegamos na balada de novo né não vou nem sair do carro é o seguinte cara é aí é usamos horários de vídeos de o sun village vão ser é terça quarta sexta e sábado mas sábado vai ter de vez em quando beleza que no caso é hoje né e a lá o bebão mano é bom tudo beleza é desculpa aí beleza quer dizer já já pedi desculpa para o bebão que eu tinha atropelado ele ontem beleza mas é isso aí bebão é o seguinte eu tô com meu bastãozinho olha se eu gostei do meu bastãozinho cara o bebão oxi oxi bebão calma calma bebão oxi velho você tá louco velho o mano bebão tá agressivo hoje velho ah não bebão por favor cara desculpa aí bebão mas eu tive que jogar meu bastão em você cara mano cadê meu bastão velho é a gente teve que acertar o bebão né bá também não matou bebão né porque pelo amor de deus né só só foi a pancada mesmo mas beleza né de boa a vovozinha tá lá é a gente acabou com nosso bastão né nosso bastão foi para o buraco né sumiu né foi evaporou né não sei aonde sumiu bate no bebão bastante sumiu que legal né nossa velho mano grande coisa eu ia pegar aqui né então é eu ia passar o vídeo mas mas eu falei assim a beleza né já que fica de ponta cabeça lá eu não vou passar não né mas beleza é só esperar um pouquinho aí mas eu também acho meio estranho porque que o desenvolvedor do russian village bota o negócio é de ponta cabeça e tipo assim fica ele não coloca normal tipo até o jogo fica de ponta cabeça vai é mas é uma coisa que olha é inexplicável velho eu não sei porque é que os cara faz isso na beleza né é então olha que exemplo que eu tô dando né tomei a vodka lá é antes de dirigir né porque muita gente fala assim se beber não não dirige beleza né bebi e agora vou dirigir ó que exemplo bom que eu tô dando aqui né passar a brites a brites né passar a brites mano já era velho você já sabe né então é o exemplo bom que eu tô dando aqui velho exemplo é com mais ou menos um tutorial de como ficar bêbado e capotar o seu carro e e parar no hospital é é é é basicamente isso isso mas beleza né é um exemplo aqui que olha não vou nem falar muito tá mas é isso né então é já que já que o nosso carro já tá tudo acabado mesmo se eu bater não vai ter problema nenhum porque é nem não nem vou me importar muito porque já tá tudo acabado mesmo então de boa né então é um seguinte é já estamos quase em 20 minutos beleza então esse esse vídeo aqui do ocean village pegar sem visualizações até o final do mês sabe que eu vou desenhar galera vou desenhar aquele bonequinho lá do cuphead beleza então e se esse vídeo pegar é 20 likes 20 likes é se esse vídeo pegar 20 likes aí que eu vou fazer o boneco da cuphead beleza então mas é isso aí né mano então é mas eu acho que não é não deve ser muito difícil fazer o boneco do cuphead não beleza o meu amigo lá da escola já já tentou fazer o o cuphead pra mim só que ele só fez a cabeça né aí fiquei com raiva né porque pô mano o cara só fez a cabeça né aí eu não sei fazer o corpo do cuphead então velho eu vou ter que precisar de ajuda para o meu amigo lá que ele vai me ajudar a fazer aquele desenho cara porque não sei velho mas beleza é já bebemos aqui né a bebida aqui que é a vótica que eu chamo de vótica beleza mas é isso né mano então comenta aí nos comentários você é se você ia criar um jogo mano porque eu queria criar um jogo velho finalmente aí a vovozinha né a vovozinha aí é vamos comprar um peixe aqui então é vamos recapitular que eu tava falando antes mano se você criasse um jogo velho o jogo ia ser de que de carros de tiro é tipo de mundo aberto mano se eu criasse um jogo ia ser de mundo aberto cara porque tipo ia dar pra você fazer o que quiser tipo ia ser um jogo de pvp e aí ia ter ragdoll tipo ia ter física realista tipo que nem gorebox né aquele joguinho lá que ele é meio violento né o gorebox mas é mas é top cara tipo tem umas física bem realista cara mas vamos fazer essa missão então é a missão aí do voce no village né pessoal então é mano eu nunca fiz vídeo de 20 minutos aqui no meu no meu canal né porque no meu canal secundário lá que é o canal do root gamer play 9020 eu já fiz vídeo de 3 horas 3 horinhas cara é pouca hora mano é pouquinho passa rápido então 3 horinhas velho de boa né é 3 horinhas é pouquinho agora muitas horas seriam 30 horas né aí 30 horas é aí realmente não vai falar que que é poucas horas né aí a pessoa ia tá mentindo né imagina fosse 100 horas né imagina se assistia um vídeo de 100 horas 100 horas tá eu não tô falando 100 horas 100 horas imagina 100 e 190 horas 190 horas cara é também não tem como né o youtube também nem deixa fazer vídeo assim só se for transmissão ao vivo né então se você faz uma live você pode fazer você pode mas aí quando você terminar a live é a live excluída porque o youtube não deixa você fazer é vídeo muito longo beleza mas é isso aí né mano eu tô bebendo demais o voce no village velho mano não sei se vocês perceberam cara eu tô bebendo demais eu eu bebi muita vodka aqui cara eu tô bebendo muito velho na moral sério mesmo então mas é isso né tipo né sei lá cara então eu bebi antes de dirigir eu bebi antes de dirigir cara sério mano eu fiz uma coisa aqui que olha é um exemplo que é inexplicável não vou nem contar muita coisa beleza beleza mas é isso cara é isso aí né é mas pelo menos eu tô conseguindo dirigir normalmente beleza mano eu queria fazer vídeo você em vez de todos os dias cara quer dizer tá todos os dias também também não dá né porque eu tenho que ir na escola também né aí é também o meus inscritos também ia enjoar falar um pouco né porque óbvio né fazer vídeo você em vez de todos os dias é óbvio né porque a pessoa fala assim nossa mano cara não muda de conteúdo né obviamente pessoa ia falar isso mas é isso mano né então é já bebemos aqui mano tô bebendo demais cara na moral passou a vaquinha do meu lado aqui eu acho que a vaquinha também tá querendo beber viu mano porque olha na moral eu tô bebendo aqui a vaquinha a vaquinha veio perto eu acho que ela deve ter falado assim ó é dá um dá um pouquinho aí né só que aí eu já terminei com a bebida né já já acabei já tudo então é vamos estourar essa garrafa aqui aí beleza né mano estourei na janela ainda né olha os lugar não sério olha os lugar que eu vou estourar o bagulho na janela é obviamente né na verdade janela já é de vida então o vidro quebrou no outro vidro é olha uma coisa que não é é meia bizarra mas de boa né então já fizemos aqui a missão colocar o leite aqui dentro porta-malas dá licença vaquinha meu deus a não velho que legal velho a mentira né mano a velho o leite caiu não olha que coisa top não sério eu eu ainda joguei o balde lá joguei no balde lá longe velho na na moral mano esses cara mano eu acabei jogando lá o balde veio para colocar nem no porta-malas eu não vai velho meu deus do céu cara na moral bora invadir essa casa aqui mano a casa igual a minha na moral tô falando não é igual a minha casa da vida real tô falando a minha casa do russian village que essa casa igual a outra que eu tenho certo mano na moral tipo cara é uma coisa meio que um pouco inexplicável porque cara é como é que pode o desenvolvedor do russian village criar uma casa igual a outra né da outra né da outra rua que eu moro lá né no russian village a lá tô bebendo de novo tô bebendo mano mano caramba eu sou teimoso mesmo hein velho mas na moral eu acho que é muito top pegar as duas garrafinhas aí velho tô de ponta cabeça no carro velho na moral vou ter que sair esperar até eu entrar de novo cara porque mano na moral eu tô bebendo tanto você não vejo que daqui a pouco não tem nem mais bebida para tomar porque na moral tipo eu já peguei um monte já velho na moral é eu não sei cara porque que eu estou fazendo isso mas né é porque eu gosto né mas é isso então o vídeo já tá quase acabando aqui né já está quase no finalzinho já está quase acabando então pessoal já deixa o seu likezão aí se inscreve então mano é o seguinte velho estamos voltando para casa olha é eu não vou mais ficar ficar pedindo ajuda porque meu carro bateu porque eu já sei muito bem já me virar não fico pedindo ajuda não já já tem uns dinheirinho aqui já dá para eu pagar o carro beleza agora se eu não tivesse dinheiro beleza já ia pedir ajuda mas eu já tenho bastante dinheiro né já tem uns dois mil reais aí na conta mas é isso aí galera então olha o estado do carro velho bora comprar quer dizer comprar não bora guardar né as coisas que eu comprei aqui né o alface o peixinho né mano que a gente vai comer depois e mais uma lata lata não mais uma garrafa de de e vodka né é sempre isso é eu sempre compro né todo lugar aqui você está vendo a garrafa de vidro né todo lugar né tem um ovinho ali também para nós comer então pessoal o vídeo vai ficando por aqui é quer dizer é já está faltando uma coisinha aqui beleza é aqui ó deixa eu pegar esse negócio aqui deixa eu jogar no lixo né lixo não né é obviamente porque aqui não tem lixo né eu pego as coisas já jogo né arremesso lá pegar esse alface aqui que aí eu já vou terminando o vídeo já né mano então já pegamos 20 minutos 20 minutinhos aí beleza mano o porco tá dentro da minha casa velho e ainda as patas dele né as pernas do porquinho tá 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 embaixo do chão velho tá tá no buraco velho como assim mano é um bagulho bizarro velho demais então é mas é isso aí galera né então é o seguinte pessoal é o vídeo vai ficando por aqui então espero que vocês tenham gostado aí né galera então deixa o seu likezão se inscreve no canal ativa o sininho das notificações e falow e aí 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 e aí